É isso ai meu povo, tamo aqui em Mogi das Cruzes, depois de muitas lutas cheguei no destino, carro sujo e muita chuva de lá pra cá, graças a Deus muita chuva no nordeste, muita chuva na Bahia ali, em Minas também, e se Deus quiser ele quer, amanhã a gente descarrega ai. Agora eu vou ter que tirar a lona ali, deixar sem nada em cima do carro, o cara disse que não pode nem entrar com minha lona, nada, eu não sei onde é que eu vou deixar ainda, mas vou ter que organizar tudo ali, vou ver se eu volto por cima dos tanques, dos steps e amarro ali pra poder entrar sem nada em cima, beleza meu povo? Vamos aguardar aqui pra descarregar a pedrinha ai. Meu povo, como é que vocês estão, como é que tá as coisas, como é que tá a vida né? Olha aqui em Mogi das Cruzes aqui na porta da empresa que eu vou descarregar. Aí ó, o Fordão aí. E uma coisa que eu fiquei me perguntando, rapaz, deixa eu virar aqui por causa da luz né? Eu fiquei me perguntando como é que pode um negócio desse né? Cheguei aqui pra descarregar e a primeira coisa que o cidadão me disse, é, você só pode entrar com a mercadoria em cima do caminhão né? Não pode ter lona, não pode ter corda, não pode ter cantoneira, não pode ter nada, tem que ser só a pedra. Aí eu digo, beleza. E ele disse, tem que desenlonar lá fora né? Beleza. Não tem ninguém pra ajudar. É, eu digo, e aí dentro tem onde guardar esse negócio? Aí ele disse, não tem não. Tem que dar um jeito aí. Eu digo, rapaz, eu não vou deixar minha lona, minhas cordas e minhas coisas no meio de rua não. Aí ele disse, bota embaixo do carro. Eu disse, como é que eu vou botar embaixo do carro? Aí eu disse, não tem como não, gaveta, não tem não motor. Eu disse, tem ou não? Tem uma gaveta, mas tem outras coisas lá dentro, não cabe tudo não. Aí eu fico me perguntando né? Onde é que a gente vai chegar? Porque se nenhuma lona eu possa entrar dentro da empresa e deixar ela guardada lá, como é que fica né? Aí ele disse, não beleza, sai descarregar amanhã cedo. Isso eu cheguei sete e meia né? Cheguei sete e meia da manhã, vim direto então, rodei dois dias e duas noites. Veio eu, meu amigo cachorrão. Eu não gravei vídeo porque eu tava meio baqueado. Aí eu, cachorrão, o carregado do outro menino e o munheco direto. Isso é Suretinho Bala, lá de Guanambi. E pronto, e a gente veio até São Paulo junto. Aí, resumindo a história né? Eu não vou poder entrar com minha lona, minhas cordas e minhas cantoneiras em cima né? Da carro. Aí tem que ficar tudo aqui do lado de fora. Aí é onde o filho chora e a mãe não vê né? Aí o que era que eu tava pensando agora? Vou pegar a loninha mais fina, que é uma lona que eu uso pra amarrar, enlonar os complementos. Aí eu tenho três lonas de fogo né? Três lonas de fogo que eu uso também pra enlonar os complementos. E uso pra forrar o laxo do caminhão, pra não molhar as mercadorias. Vou mostrar pra vocês ali ó. Aquelas duas loninhas lá, ela é tipo encerada né? Tipo encerada aí. Eu vou colocar elas em cima dos tanques. Porque elas são mais finas, dá pra colocar em cima dos tanques. Vou colocar elas em cima dos tanques e passar uma cordinha ali pra segurar. E a encerada que é a 12x8 que eu uso pra amarrar a carga mesmo. Eu vou colocar... Tem uma borracharia em frente à empresa aqui. Eu vou dar um jeito de dobrar ela agora aqui em cima do caminhão, sem jogar no chão. Sozinho mesmo. E vou falar com o borracheiro ali pra me guardar lá. Porque não tem como deixar em cima do caminhão né? E nem tem lugar pra deixar lá dentro da empresa. Aí tem que ficar do lado de fora mesmo. Beleza meu povo? Contando aí pra vocês aí como é os causos da vida né? Ali eu já fiz a corrente né? Já fiz a corrente na corda. E agora eu tô... Tô querendo dobrar essa lona. Vou ver se eu dobro ela em cima do caminhão mesmo aqui. Beleza? Eu tô aqui em Mogi das Cruzes no estado de São Paulo, segundo piso paulista. Vou tentar arrumar uma carga aí pro nordeste e ver se eu pego uns complementozinhos pra ficar o final de ano de ouro, como se diz o outro né? Um abração aí e até mais. Galera, fui improviso aí ó. A lona não vai dar pra dobrar agora porque eu tô sozinho. E sozinho é impossível dobrar ela do jeitinho certo aí. Tô fazendo só uma gambiarra aqui pra poder tirar essas pedra véia de cima aqui. Ou pedra véia que mais nunca se Deus quiser eu boto uma em cima de novo. E arrumar, acabar de ajeitar aqui e tirar tudo de cima que a empresa não quer nada em cima. Não pode entrar com nada e nem pode guardar lá dentro. Vamos que vamos aí.